Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham no meu primeiro vídeo sobre Julgamento de Atlântida, que é o terceiro e último episódio da DLC O Destino de Atlântida, aqui no jogo Assassin's Creed Odyssey. Olha a minha médica caída aí, deixei ela aí não muito confortável, coitada, não acredito ainda que a Laila fez isso com a própria médica. Então vamos lá, bater um papinho pra iniciar esse terceiro e último episódio. De volta tão cedo? Olha, até aí, eu sei que não fiquei muito tempo no ânimos, mas não pude esperar. Eu tenho pensado se devo ou não permitir que você continue, e cheguei a uma resposta, mas infelizmente você pode não gostar. Ai, não me diga que não posso ir na terceira simulação. Sinto muito, Laila. Eu cometi um erro de cálculo e envolvi você onde não era correto fazer isso. Agora está tudo claro. É hora de você sair de Atlântida. Não pode fazer isso. Não agora. Eu já vi o Elisa e o submundo. Não pode tirar isso de mim. Se eu soubesse que essa realidade tomaria o rumo que tomou, você não teria visto nenhuma parte dela. Você é humana demais. Seu DNA sucumbiu à natureza corrupta do bastão. Escute, eu sei que o efeito de sangramento é real. E acessar as memórias de Demons me afetou sim. Mas eu estudei artefatos de Su. Esse é o último estágio das minhas provas. Quando acabar, meu DNA vai superar o controle do bastão. Talvez. Mas você não verá essa conclusão. Você não irá mais às minhas simulações. Eu sinto muito a minha ideia. Por tudo o que aconteceu até agora. Você esperava tudo de mim. Esperava, sim. Mas foi culpa minha. Eu nunca devia ter deixado você seguir esse caminho. Não. Essa é a questão. Você estava certa. Você viu algo em mim que eu poderia trazer o equilíbrio. E eu ainda posso. Se você deixar. Mesmo que eu te deixasse entrar. Sua doutora morreu. Se eu pudesse voltar atrás, voltaria. Mas eu não posso. E tenho que seguir. Pelos cálculos dela, seu corpo não seria capaz de aguentar as simulações. Meu corpo está bem. O bastão manteve com a Sandra viva por milhares de anos. Eu tenho proteção garantida. Mas isso não vale para a sua mente. Você não tem o sentido capaz de vê-la se degradando. Quando ela se quebra, esse bastão cura a Letéia. Eu posso sair disso mais inteligente, mais no controle. Invencível. Esse é um grande salto de lógica. Mas deixe eu mesma ver isso. Por favor. Vá. Ah, meu Deus. Obrigada. Você não vai se arrepender. Vamos nessa. Vejo você lá dentro. Já basta. Não precisa gritar. Este não é o seu reino, irmão. Hades não tem mais nada para te oferecer. Você nunca devia ter ficado aqui. Nem no Elísio. Não havia lugar para você em Cefalônia e nem em Esparta. Posso te ofertar um lugar para pertencer. É hora de encontrá-lo. Atlântida te aguarda. Qualquer lugar é melhor que aqui. Não vou esquecer disso. Não! Não! Não há necessidade disso aqui. É seguro. Eu já ouvi, Fletcher. Este lugar é diferente de todos em que você já esteve. Sem Perséfone. Sem Hades. Só você. Só eu. De Casta Basileu. O grande adjudicador de toda a Atlântida. Mas para você, sou Poseidão. O que estou oferecendo, guardiando o bastão, é um lugar ao meu lado. Junte-se a mim, como de Casta. Você está em casa. Este lugar é a verdadeira Atlântida? Digo, está intacta. Pensei que tivesse sido destruída. A cada sete anos, nossa grande cidade começa um novo ciclo, se for julgada imperfeita. E quem é que julga? Antes de você chegar, eu decidia sozinho. Agora que tenho você ao meu lado, pretendo fazer este ciclo durar uma eternidade. Se você é o de Casta Basileu, você espera que eu seja... De Casta, a juíza. Torne-se meu braço para impor e aplicar sentenças em Atlântida. Bom, devo avisar você que não acerto sempre. Suas ações no submundo me deixaram igualmente surpreso e esperançoso. Destinos mudaram de rumo por suas escolhas. Mas saiba que enxerguei que sua reverência pela justiça é verdadeira. Hades deve ter falado sobre o meu bastão. Não era necessário. Como é com todos os heróis, a sua jornada se tornou assunto para as lendas de Atlântida. Então, você sabe que eu estou aqui por causa do bastão. Preciso aprender a dominá-lo. Esta terra é um paraíso de poder para quem tem os dispositivos isso. Mas tudo a seu tempo. Espera que eu viva entre vocês? Uma casa em meio aos deuses? Deuses? Somos muito mais do que a concepção humana de deuses. Seu pai nos chama de aqueles que vieram antes. Mas, como Aletheia disse, somos os isso. Você sabe sobre o meu bastão? Pitágoras e Aletheia? Estou começando a me sentir vigiada. Suas provações no Elísio e no submundo. Não. Os seus triunfos lá são de nosso conhecimento. Essas provações me obrigaram a me rebelar. Enfrentei os mortos. Essas dificuldades me fazem uma boa de casta. Nem sempre escolhemos nosso caminho. E seu sangue escolheu por você. Você tem ambas as vertentes de Ilênia. O melhor dos humanos e dos isso. Estou certo de que você é nosso futuro irmão. É uma honra. Por onde eu começo? Humanos têm cinco sentidos para entender o mundo em sua volta. Nós somos abençoados com o sexto conhecimento. Ah, não é apenas a sua visão da águia. A essência desse sentido está dormente agora. Mas pode ser despertada e Atlântida. Seu bastão é mais que uma chave. É uma ponte entre quem você é e quem você deve se tornar. Se eu despertar esse sexto sentido, eu terei dominado o bastão? Isso e a lei. Venha, permita-me mostrar. Eu acessei fontes de poder no Elísio e no submundo. Elas contribuíram com o meu conhecimento, eu acho. Mas não mudaram meus sentidos. Em Atlântida, as fontes que despertam o seu novo sentido estão mais concentradas. Seu conhecimento não vai apenas crescer aqui. Ele vai se sobresair. Você achará três fontes dessas ao sair deste palácio. Você as conhece como Revelações da Guardiã. Não parece que alguém poderia atravessar? Está bloqueado para quem não tem acesso a todo o nosso conhecimento. Encontre a fonte desse conhecimento dentro do palácio. Tente atravessar em seguida. O sexto sentido dos ISO. O conhecimento pode ser obtido ao examinar várias peças da tecnologia ISO. Revelações dos Guardiões. Memórias de dados ISO. Qualquer corse ISO. E artefatos ISO encontrados em Atlântida. Então cada qual ali, identificado por um símbolo. Então quando achar qualquer um desses símbolos aí laranjinha, você vai até o local. Desafio clássico concluído. A DLC retomando o submundo. Que beleza. Missões múltiplas aí obtidas. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Onde que está? Para onde que está essa missão? Está para cima. Vamos subir. Mas está se achando essa Lyle, hein? E pela primeira vez eu sou benquisto em algum lugar nessa DLC aqui. O destino de Atlântida, né? Eu cheguei nos Campos Elíseos. Persephone me odiava. Cheguei no submundo. Hades me odiava. Pelo menos aqui eu sou benquisto. Parece que... No caso, o Deus dos Mares. Aí Poseidon, ele está feliz com a minha presença aqui. Me convidou para ser de casta. De casta era uma figura que existia mesmo na Grécia Antiga. E olha essas pedras que legais. É a mesma pedra que a gente via no submundo. A mesma pedra que a gente via no mundo de Hades. A mesma textura. Só que em vez de vermelho, é azul. Então nós víamos essas pedras aí vermelhas. E agora essas pedras são azuis. E você pode escalar essa pedra. É legal que é um lugar para você agarrar, para você escalar, para você utilizar para subir. É aqui que eu vou adquirir conhecimento. Para cá nada. É estranho. Mas sinto que o bastão está se tornando parte de mim. Acho que comecei a entender. Parece que sinto as memórias do isso e ouço a sabedoria deles. Temos uma cartinha aí com o dever da de casta. Então tem as versões domadas pelas de castas. Devem seguir as seguintes. Então você lê ali o que... Pausa o vídeo e lê aí. Tudo o que você precisa fazer caso você seja uma de casta. Então tem que seguir essas regras aí. Que é a regra do Deus Poseidon. Não vai deixar passar isso aí, hein? Não vai deixar passar isso aí. Não vai deixar passar isso aí. Agora entendo o que diz sobre as fontes serem mais consideradas. Eu me sinto diferente. Muitas coisas são diferentes aqui de casta. O tempo vai mostrar isso. Atlântida aguarda. Eu tenho uma regra absoluta. Nossa tecnologia não pode ser usada em meus civis humanos. Os corpos deles não aguentam tanto poder. Isso é uma máxima para o Zizu. Então, eu posso ir? Qual deve ser a primeira tarefa da de casta? Nem Atlântida é uma sociedade perfeita. Nem Atlântida é uma sociedade perfeita. Nem Atlântida é uma sociedade perfeita. Ela anseia por equilíbrio. Seja esse equilíbrio. Então, quando seu papel como guia estiver cumprido, ela pode alcançar a perfeição. Não se preocupe. Você já ganhou o meu respeito. O que é em si um desafio. De casta, sua eminência Atlas humildemente pede que você o encontre em sua doma para falar de um assunto importantíssimo. Certo. Vou me lembrar de ir até lá. Sua eminência? Esse lugar tem mais reis do que esparta. Nível 69. Que beleza. Ganhei quase 140 mil pontos por fazer nada. Ganhei um absurdo de pontos. Essa DLC aqui dá muitos pontos. Bacana. Já ganhei aqui uma nova arma. Eu tinha ganhado uma arma no meu vídeo anterior. Ganhei a arma de Hades. Ganhei o elmo de Hades. Achei sacanagem que eu acho que eu deveria ganhar o traje todo de Hades por terminar o episódio. Mas beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui nesta arma então. A arma amaldiçoada de Heracles. Já tinha mostrado para vocês. Aqui o carrasco de Hades. Que é a arma de Hades. É uma arma, aliás, muito boa. Bacana. Gostei dessa arma também. Qualquer momento vou usar. E aqui o bastão. Ah, o bastão de Dicasta. Agora sou de Casta. Preciso ter um bastão de Dicasta. É claro. Bacana. Nossa. Espetacular. Assim, visualmente, essa DLC é espetacular. Eita, nós. Que que é isso? É a pista de skate na bagaça aqui. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Deixa eu ver. Não, ah, garoto. Não vou morrer, não. Eita, caí na aguinha. Vários peixinhos aí de Poseidon. Tem itens aqui para eu pegar. Já aproveita aí para deixar seu like no vídeo. Não esquece, clica no gostei e inscreva-se aqui no canal. Consoles e Jogos Brasil ou CJBR. Lembrando que eu sou o Léo, Engiléo ou Leonardo. Me chamam aqui das três maneiras. Olha isso. Que espetacular. Ah, você chegou. É uma honra você ter aceitado o meu humilde pedido de casta. Você é Atlas, imagino. Em carne e osso. Eu agradeço por ter vindo me ver. Imagino que tenha muitos afazeres. O fardo que meu pai te deu não é pequeno. Seu mensageiro me disse que era urgente. Urgente e grave, sim. Bem, aqui estou eu. É sobre meus irmãos, os arcontes. Eles têm problemas com a população humana sob domínio deles. A tensão entre isso e humanos só aumenta. Se não houver ordem, os problemas vão se agravar. Vou tentar usar minha posição para ajudar como eu puder. Encontre Gáderos, Anferes e Azais. Com o brilho do seu exemplo, espero que eles aprendam as valiosas lições de disciplina de que tanto precisam. E comigo, ajudando eles, você espera manter a paz entre os iso e os humanos. Esse é o plano. Poseidon deveria saber que não estavam prontos para a responsabilidade de um arconte. Mas isso foi falha dele. Me fale sobre Gáderos. Você vai encontrá-lo perto da arena trabalhando em algum espetáculo emocionante, sem dúvida. Devo saber algo sobre Anferes? Ele provavelmente está aterrorizando pessoas perto da doma fortificada de Autóctonos. Não chegue de surpresa. Ele se assusta fácil. E esse Azais? Quem é ele? Você encontra o querido Azais onde quer que haja trabalho humanitário a ser feito. Eu soube de uns problemas perto da doma de Anferes. Nós temos arcontes de onde eu vim. Os daqui fazem as mesmas coisas? Eles são encarregados de supervisionar e governar os humanos de Atlântida, para que todos vivam em paz e conforto. Temo que estejam fracassando nessa tarefa. Parece que sempre há uma complicação entre as duas raças. O submundo e o Elísio não eram diferentes. O tempo passa e as tensões se acumulam. Eu esperava que meu pai cuidasse disso. Mas Atlântida piora cada vez mais e ninguém quer enxergar o que pode acontecer se nenhuma medida for tomada. Eu vou achar os arcontes e garantir que os problemas sejam resolvidos. Múltiplas missões obtidas. Vamos dar uma olhada aqui nessas missões então. E eu não esperava que Atlas fosse assim. De maneira nenhuma eu esperava um Atlas um pouco diferente até pela história aí do Atlas. Sobre a história da Dicasta, parece que é bacana ser Dicasta aqui. Deixa eu ver se tem passagem por aqui. Parece que não, né? Acho que eu não chego lá por aqui. Engraçado que o cara parece que apontou para lá. Bom, vamos dar uma volta por aqui e vamos ver o que acontece. Essa Dicasta era uma figura que existia realmente na Grécia Antiga. Principalmente em Atenas você encontrava essa figura. Dicasta seria uma espécie de um juiz. Era uma pessoa que tinha o poder de julgar e decidir ali, entre aspas, o destino das pessoas em relação ao que as pessoas faziam. Só que a Dicasta ele era juiz e ele era júri. Ele fazia tudo. Então ele era juiz e era júri. Era uma pessoa que tinha muito poder aí. E eu acabei me tornando Dicasta. E essa figura, como eu falei, existia na tal democracia grega. E olha aí a figura que nós temos do mapa da cidade perdida de Atlântida. Eu já tinha falado para vocês que Atlântida era dessa maneira. Círculos concêntricos ligados aí por passagem. O mar permeando tudo isso. Claro, o lar de Poseidon. Você tinha que ter um mar, obviamente, permeando tudo. Então, do jeito que é descrito mesmo Atlântida. Os tais dos círculos concêntricos. Dependendo da história, você tem essa estrutura maior ou menor com mais círculos ou com menos círculos. Voltando para a história da Dicasta. A gente... Eita, esse cavalo não vai me servir para nada. Vamos sem cavalo mesmo. Você já percebeu... Nossa, olha essa água, gente. Que lugar maravilhoso, hein? Caramba, espetacular. Ó, vou falar um negócio para vocês. Acho que... Eu não lembro de uma DLC que tenha valido tanto a pena adquirir como essa. Essa DLC aqui está espetacular. Lembrando que são duas DLCs, né? A DLC do legado da primeira lâmina. Mostrei para vocês. Muito legal. Mas essa aqui muito superior. Então, se você for comprar só uma DLC, são duas DLCs. O legado da primeira lâmina com três episódios. E o destino de Atlântida com três episódios. Se puder comprar as duas, vale a pena. Se você puder comprar só uma, compre essa. Essa aqui é demais. Muito legal essa DLC do destino de Atlântida. Deixa eu dar uma olhada no visual aqui. Olha isso. Olha que espetáculo visual. Demais. Nossa senhora. Lindo demais. Muito legal. Uma coisa com mais construções, né? Não como Campos Elíseos, que era mais natureza. Muito bacana mesmo. Uma cidade. Como se fosse uma cidade grande com tecnologia. Então, lembrando que a DLC, o destino de Atlântida, ela vem em três episódios. O episódio Campos Elíseos, que eu mostrei todo para vocês. O episódio Tormento de Hades, que eu mostrei todo para vocês. E agora o episódio Julgamento de Atlântida, que obviamente eu pretendo mostrar todo para vocês. Voltando, então, agora sim para a história da Dicasta, a gente vê que a tal da democracia grega aí, que tanto se fala, não era tão democrata assim, quanto as pessoas falavam. Já contei a história de Péricles para vocês, que é o pai da democracia. O próprio Péricles, ele usava a democracia para burlar a democracia. É um problema, né? Eu falei igual o capitalismo, né? Capitalismo é perfeito? Não. Mas o que a gente tem aí é a melhor coisa, né? Então, não é um sistema perfeito o capitalismo. Mas entre o que temos aí é a melhor coisa. A democracia é perfeita? Não. Mas entre o que temos aí é a melhor coisa. Mas o capitalismo, ele tem regras, assim como a democracia tem regras. E no capitalismo as pessoas usam regras para burlar o sistema. A mesma coisa na democracia, que as pessoas usam regras para burlar o sistema. O próprio Péricles, o pai da democracia, fazia isso. Pagava gente para votar. Pessoas que não eram obrigadas a votar. Então, nada é perfeito. Você está humano no meio, nada é perfeito. O que eu deixei passar? O que eu faço? Asais. Você parece bem atarefado. De casta. Que ótimo ver você. Não tenho visto nada de bom há algum tempo. Tantos doentes. Me surpreende que uma doença se espalha em um lugar tão avançado. É revoltante. Nada que eu tentei pôde curar os doentes ou impedir o patógeno de se espalhar. Já perdi gente demais. Quando você percebeu que as pessoas estavam doentes? Foi no começo deste ciclo. Começou bem devagar e eu não dei muita atenção. Mas daí, a cada dia, havia mais casos. Quanto mais as pessoas ficavam doentes, mais o patógeno se espalhava. Você parece bem preocupado. Você já viu alguma doença como esta antes? Não. Há muitos fenômenos estranhos neste ciclo. Plantas morrendo, insetos esquisitos e ataques de animais. Eu estou preocupado com o que isso significa. Fique tranquilo. Vamos achar um jeito de deter a doença. Me fale do que precisa. Bom, tem um cientista chamado Conso, que estava trabalhando em um dispositivo. A intenção era curar ferimentos rapidamente e erradicar doenças. Estava? O dispositivo desapareceu. Os cientistas aqui tentaram criar uma réplica usando os diagramas esquemáticos, mas ainda está em fase experimental. E não foi testado em humanos. Então talvez não funcione. Esse não é o maior problema. Poseidon proibiu o uso da nossa tecnologia em humanos. Se não agirmos logo, temo que o patógeno acabe se disseminando por toda a Atlântida. Em Atenas, quando a praga se espalhou, Hipócrates pensou que a única opção que restava era queimar os corpos e os doentes junto. Você está sugerindo matar pessoas inocentes. É piedoso, Azaris. Melhor do que muitos outros que morreram por nossa inação. Não, nós não somos bárbaros. Não desperdiçamos vidas preciosas se há uma chance de salvá-las. Por favor, encontre e traga o dispositivo. Certo? Que seja assim. Me diga onde ele está e eu trago. O dispositivo vai estar em um dos laboratórios e isso, no arquivo de cônsul. Com sorte, podemos salvar essas pessoas antes que meu pai descubra o que aconteceu. Recupere o dispositivo ISO. Gostei dessa minha arma aí atrás, bonitinha, hein? E parece que o Azaris não gostou muito da minha ideia, não, né? Às vezes as opções que você tem ali te levam ao erro. A opção não traduz exatamente o que você quer. Mas, tudo bem. Esse Azaris aí é também um dos reis de Atlântida. Você vê todo mundo com coroinha, você fala Caraca, mas todo mundo tem coroa? Todo mundo é rei aqui em Atlântida? É, todo mundo é rei em Atlântida. Tinha rei pra caramba. De acordo com o Platão, Atlântida era dividida em sessões. Vocês viram no mapa, né? Vocês viram ali no mapa Atlântida. Você tinha os círculos divididos em sessões. Então, de acordo com o Platão, nós tínhamos o Poseidon, é claro, e seus 10 filhos. E cada filho era responsável aí por uma parte, né? Você tinha 10 reis, na verdade. E cada rei era responsável por um território em Atlântida. Naquele território, caramba, mate o capitão, examinar memória de dados. Tem um coletar ou um gente de Atlântida. Esse é novidade, não tinha até então. Então, tem coisa aqui pra eu encontrar. Eu não podia usar a minha águia lá dentro. Icarus, eu não podia usar lá dentro. Então, por isso que eu saí, porque eu não sou idiota. Saí aqui, marco todo mundo. Minha vida vai ficar muito mais fácil assim. Então, busque fazer isso, né? Já falei isso pra vocês várias vezes aqui nessa série. Busque marcar aí tudo que for possível, que isso te facilita demais a vida. Te facilita encontrar os recursos, é claro. E você saber onde os seus inimigos estão, isso é uma vantagem estratégica absurda. Uma vantagem, aliás, tática absurda. Não estratégica, mas uma vantagem tática absurda. São conceitos até que se confundem, né? O técnico, o tático e o estratégico. Bom, vamos pegar esse aqui, que tá dando mole, pra deixar de ser besta. Vou ter que segurar o Y apertado, porque pelo jeito, com um toquezinho só, esse aí não morre nem a pau. Morreu. Então, como eu falei, de acordo com Platão, esse Azais aí era filho de Poseidon. Então, você tinha 10 pessoas lá, que eram, na verdade, 5 gêmeos, 5 pares de gêmeos. Então, eram 10 filhos e 5 pares de gêmeos. Deu pra entender, né? Então, o Atlas que a gente viu era o filho mais velho, o primeiro que nasceu. E tínhamos aí o Azais, que era o mais novo. O que? O que tinha na caixa? Meu corpo está formigando feito louco. Devem haver outras em algum lugar. É, e o poder tá aparecendo aqui pra mim. Então, continuando, você tinha esses 10 reis, todo mundo era rei em Atlântida, só que cada um com seu território bonitinho, não mexe um no território do outro, porque cada rei dentro do seu território, ele tinha total autonomia. Então, você tinha várias regras também, claro que você tinha as regras gerais, como nós vimos aí. Você tinha as regras máximas aí, dadas por Poseidon. Então, é como se Poseidon fosse a federação e os filhos fossem os estados. Mais ou menos assim, fazendo uma analogia aí do que nós temos no Brasil. O Atlas me impressionou, porque eu esperava a Atlas uma pessoa diferente do que ele apareceu aí. A Atlas também tinha uma porrada de filhos, o pessoal gostava de fazer filho. Pelo jeito, não tinha muita coisa pra você fazer em Atlântida. O Atlas era casado com a Pleione. Ele tinha 7 filhas com ela, que eram as Pleiades, já falei delas pra vocês. Só que ele também teve várias filhas com uma ninfa. Até eu que sou mais besta, queria ter filhas com uma ninfa. Ele tinha filhas também com ninfas. Com uma ninfa, com ninfas não. Apesar que Poseidon já viu, né? Passava o rodo geral. Era Hesperides, olha o nome da ninfa. Hesperides. Então ele teve 7 filhas também com as Hesperides. E esse Atlas aí, ele ficou muito famoso. Todo mundo já ouviu falar, temos aqui registro de remessa de adamante. Olha que beleza. Incluso aqui, um ótimo lingote. Um lingote de adamante, que você pode usar na forja de Atlântida. Aí, ao sul da montanha real de Poseidon. Devo poder construir aí uma arma sagrada. Uma arma extremamente poderosa. Olha aí, os registros e o lingote de adamante. Primeira vez que eu acho um lingote inteiro de adamante aí que eu posso utilizar pra construir alguma coisa. Então conta a história, né? Aliás, a história cabe muito. Ela cai muito bem nessa história aqui na saga, na série Assassin's Creed. Porque na série Assassin's Creed a gente tem aquela eterna luta lá do caos contra a Ordem. Os assassinos contra os templários, que eles ainda não aparecem aqui. É claro, porque o jogo voltou. Voltou lá no antigo Egito, no Assassin's Creed Origins. Mostrou o começo de tudo isso. E aqui na Atlântida a gente vê ainda essa briga aí da Ordem com o caos. Isso faz muito sentido dentro desse contexto. Porque nós tínhamos os olimpianos, que os olimpianos seriam os responsáveis pela Ordem. E nós tínhamos antes os titãs. Os titãs que eram responsáveis pelo caos. Então por isso que eu falo que essa história vem muito a calhar. Grevas da primeira civilização. Que beleza. Então é a eterna briga aí entre Ordem e Caos que a gente vê na série aqui Assassin's Creed. Então nós temos representado, dentro da mitologia grega, nós temos representando o caos, nós temos os titãs. Representando a Ordem, nós temos os olimpianos. No caso, o Poseidon, obviamente, um olimpiano. É olimpiano. O Lazarento do Atlas se juntou à galerinha do caos aí e quis tomar o poder. Quis atacar o Monte Olimpo. Tava achando que era o Kratos, falando, vou lá subir, porque eu sou macho pra caramba. Eu vou atacar o Monte Olimpo. Tava achando que era machão pra caramba e tava achando que era o Kratos. Isso não deu certo, né? Zeus é um cara bom pra se defender. Falar um negócio pra vocês. O cara que sabe defender o Olimpo é Zeus. O cara estrategista. Isso não deu certo. Todo mundo se lascou. Todo mundo que tentou atacar lá, o Olimpo foi derrotado. Mandaram a galera lá pro Tártaro. E Atlas teve um castigo especialzinho. Sempre tem alguém com castigo especial. Ele foi condenado a sustentar os céus sobre seus ombros. Todo o peso do céu ele tinha que sustentar sobre seus ombros. Então isso é muito usado também, né? Certa figura de linguagem. É muito usado em certas historiezinhas, né? Falando de pessoas que, por exemplo, trabalham muito, tem muitas responsabilidades. Fala, pô, você parece o Atlas, né? Aí fala, carrega o mundo sobre suas costas. É muito normal você procurar imagens do Atlas na internet ou ver estátuas do Atlas, por exemplo, que foram feitas. Mostrando ele segurando o mundo. Isso acabou se transformando, né? Porque até quando a gente tem um mapa do mundo também, a gente fala, a gente tem um Atlas. A Atlas virou sinônimo disso. Um mapa é um Atlas. Ou um mapa sobre qualquer coisa. Existem Atlas sobre diversas coisas. Atlas de animais. É um guia. Atlas é um guia. E as coisas começaram a se confundir. Porque ele carregava o céu. A princípio, o céu sobre seus ombros. Só que esse céu, eles falavam da abóbada celeste. Então o céu, a gente olhando pro céu. Porque a Terra é redonda. Ah, mas eu acho que a Terra é plana. Tudo bem, vai estudar. Se estudar mais, você vai ver que a Terra não é plana. Não tem como. Não tem como. É impossível a Terra ser plana. Não tem problema você acreditar que a Terra é plana. Só que é um indício que te falta estudo. Te falta conhecimento. Te falta compreensão das coisas nessa área. Que ninguém é obrigado. Ter conhecimento sobre física. Sobre astronomia. Ninguém é obrigado. Às vezes você é de outra área. Eu sou advogado. Não tem que conhecer isso. Eu sou médico. Um ótimo médico. Salvo vidas e tal. Não tem que conhecer isso. Pode acreditar que a Terra é plana. Só que te falta estudo nessa área. Eu sou dessa área. Isso eu garanto pra você. Então, como você percebia esse céu curvo também, então se falava essa abóbada celeste. Então, muitas vezes era representada uma abóbada celeste mesmo. Sudário do Éden de cônsul. Que chique, hein? Um Sudário do Éden. Quem quiser ler, pausa aí. Como eu sempre falo pra vocês. Então... Muitas vezes era representado essa abóbada. Essa coisa curva. Essa coisa curva também parecia um mundo. E depois começaram a representar como mundo. E a gente vê o Atlas segurando o mundo sobre as costas. Mas, na verdade, isso confunde também com outro personagem grego. Que eu já contei a história pra vocês. Que tinha que levantar a pedra lá. Falei do castigo, né? Que ele tinha que levantar a pedra lá no mundo de Hades e tal. Caramba, eu não tô achando esse dispositivo ISO. Parece que tem um tapete aqui. Mas eu não consigo interagir com esse tapete. Pra ver se tem um alçapão por baixo. Não consigo interagir. Bom, continuando. Então, ele foi condenado a esse castigo. De segurar os céus sobre seus ombros. E tem até uma história. Ele foi... Ele foi condenado a ficar numa terra lá distante. Ele morava com a Hesperides. No país das Hesperides. Das Linfas e tal. E ele tava lá de boa. E teve um episódio com... Com... Com o Hércules até. O Hércules encontra o Atlas. O Atlas segurando ali todo o céu sobre suas costas. Porque nessa terra distante onde ficava o Atlas. Tinha lá uma... Tinha uma árvore que dava maçãs de ouro. Essa árvore que dava maçãs de ouro. Foi um presente de casamento pra Zeus e Hera. Então, imagina que é um negócio sagrado. Você tem que ser um retardado. Pra você mexer com o presente de Zeus e Hera. Imagina, né? Zeus já não é flor que se cheire quando quer castigar alguém. Era, então. Nem se fala Hércules que o diga. Um dispositivo, isso? Eu nunca vi nada igual. Achei a bagaça! Então, um dos trabalhos de Hércules era pegar essa maçã de ouro. E ele foi lá atrás e tal. Só que ele descobriu que só a Atlas poderia pegar essa maçã. Essa maçã era guardada lá por um dragão de cem cabeças. Por ninfas também. Então, só a Atlas poderia pegar essa maçã de ouro. E aí, Hércules pediu esse favor pra Atlas. Falou, Atlas, pega lá a maçã de ouro pra mim e tal. Eu seguro. Aí você tá mó tempo segurando esse céu. Deixa que eu seguro pra você. Eu sou fortão. Eu sou Hércules. Eu seguro pra você. Você vai lá pegar a maçã. Me ajuda. Eu te ajudo. Todo mundo fica feliz. A Atlas foi lá, pegou a maçã. Só que quando ele chegou com a maçã pra Hércules, falou, Hércules, deixa que eu levo a maçã lá de volta. Fica aí de boa que eu levo a maçã de volta. Hércules percebeu que era um golpe. E aí, Hércules falou assim, pô, cara, você é legal pra caramba, hein, meu? Obrigado. Você leva lá pra mim? A Atlas. O Atlas, eu levo. Eu sou teu amigo, tamo junto. Levo lá pra você. Hércules falou, pô, cara, você é legal. Só que percebendo que era um golpe, Hércules falou assim, ó, só faz o seguinte. Segura só mais um pouquinho aqui pra mim. Só pra eu ajeitar aqui o meu manto aqui, no meu pescoço, senão que esse céu tá me machucando, né? Ele vai me machucar e eu não vou aguentar. Aí a Atlas, beleza, eu seguro pra você rapidinho. Aí a Atlas segurou de novo o céu e Hércules rapou fora. Olha, um quis dar um golpe no outro, o outro deu um golpe no um. E Hércules rapou fora com a maçã de ouro e deixou lá o Atlas segurando. Depois tal, depois teve os pilares de Hércules lá que colocaram o céu sobre os pilares de Hércules e Atlas foi tirado deste castigo também. Mas é uma história interessante aí de malandragem. Um querendo ser malandro pra cima do outro. E vamos lá entregar o dispositivo para o Asais. Eu trouxe o pano brilhante que você pediu. É um nano regenerador de matéria, na verdade. Mas você achou? Eu nem acredito. Pois bem, vejamos o que essa coisa pode fazer. Asais, mas que porra você fez? Pensei que tivesse calibrado corretamente. Ah não, o que eu fiz? Eu matei esse pobre humano, o dispositivo não funciona e você roubou infringindo as leis de Poseidon. O que fazemos? Esse dispositivo é perigoso. Talvez Poseidon teve motivo pra proibir o uso. Acho melhor não usar em outra pessoa. Eu tinha muita esperança, mas tem razão. O dispositivo não está pronto pra ser usado em cobaias vivas. Eu só aumentei a dor e o sofrimento. Algumas coisas nenhum dispositivo ou intelecto corrigem. Alguns problemas nem os isso podem resolver. Suponho que tudo que eu posso fazer é retornar o dispositivo ao laboratório e garantir o conforto para as vítimas até o fim. Caraca velhinho, eu ganhei 174 mil pontos de experiência. É ponto de experiência que não acaba mais. Tenho dois pontos de habilidade. Como eu falei, não tem mais habilidade que eu possa comprar, mas eu gasto esse ponto aí lá no cantinho direito. Eu gasto esse ponto nos perquezinhos, né? Numas vantagenzinhas lá. 1% mais nisso, 2% mais naquilo, 4% mais naquilo outro. Quando você fizer tal outra coisa. Então esses pontos aí não são jogados fora, não. Você pode usar eles infinitamente. Esse jogo é praticamente infinito. Vocês estão vendo, né? Olha a quantidade de vídeos aí. O jogo é praticamente infinito. Bom, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que vocês estejam gostando desse terceiro episódio, o julgamento de Atlântida. O jogo visualmente está espetacular. Diferente dos Campos Elíseos e do Mundo de Hades, nós temos Dia e Noite. Vocês estão vendo que está anoitecendo. Então pela primeira vez a gente tem esse ciclo Dia e Noite dentro da DLC, o destino de Atlântida. Nossa, tem um monte de coisa aqui para eu fazer aqui. Não, então eu estou começando, né? Tem que ter um monte de coisa para fazer aqui mesmo. A DLC está muito legal. Vale muito a pena. Se curtiu, ajuda o trabalho do canal compartilhando o vídeo. Nossa, tem mais de 10 regiões aí, hein? Bom, mas tudo bem. Só para dar uma olhadinha. Compartilha o vídeo aí para ajudar, claro. Deixa aí o seu like. Deixa seu comentário também que eu leio todos. Então é isso aí, meus amigos. Vou ficando hoje por aqui. Desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui!